Oi, amores, tudo bem? Como é que você está? E pensando mais em um novo videozinho aqui no canal, cujo nome é o meu. Mores, hoje vamos de organização, né, gatas? Porque hoje é meu último dia na minha queridíssima casa. Porque, tipo, quando você sabe, eu passo o final de semana na casa do meu namorado. Então, eu sempre tenho que fazer uma bela de uma organização, entendeu? Pra deixar a minha casa. Ou seja, porque eu sempre, tipo, trabalho amanhã, entendeu? Aí depois do trabalho eu vou pra casa da lenda. Aí depois, né, eu passo o dia seguinte, né, que é a minha folga lá. E pronto, eu durmo lá pra no próximo dia eu ir pro trabalho, entendeu? Então, eu tenho que organizar dois dias, assim, de comidinhas pra levar pro trabalho. Ou seja, eu tenho que levar dois cafés da manhã, dois almoços, quatro lanches, né, porque são dois lanches, da manhã e da tarde, e do outro dia, né, da manhã e da tarde. Ou seja, bastantinha coisinhas pra gente levar. Então, vamos começar aqui, amoros, organizando o cuscuz. Sempre quando é isso, né, amoros, eu costumo levar cuscuz. Porque eu faço assim de uma vez, entendeu? E já dá pra os dois dias de trabalho. É por isso que eu sempre faço cuscuz. Até porque não tem nenhum problema, né, deixar lá no frigobar da portaria. E o cuscuz, ele não vai se estragar, entendeu? Aí eu já vou fazer um cuscuzinho, tipo, com ovos mesmo, sabe? Que já fica uma coisinha assim mais proteica. Aí, gente, quando o nosso é proteína, traz pra cá. Eu gosto muito, sabe, de refeições proteicas. Porque eu sei que é saudável, entendeu? Então, tipo, é raramente, gente, que eu tiro o meu ovo, sabe, do meu café da manhã. Raramente. Sempre quando eu vou fazer alguma receitinha diferente assim de café da manhã, tem ovo, entendeu? No meio. Eu sempre gosto. Não tudo foi o que demonstraba, se supiera como tu me tratabas. Uma pedra que não foi real, em um compromisso para aparentar. Ao nosso peito conosco e despeito, a nosso amor não lhe disse o respeito. Eu nunca disse nada de ti, e com muita classe eu me fui. E é isso aí, amores. Deixar o cuscuz hoje descansar um pouquinho, né? Pra que eu fui inventar de molhar de madame. Então, vocês amores, e pra almoçar esse exercício aí, eu vou fazer um macarrãozinho, o rapidinho, né, do alho e óleo. Porque ela ainda tá bem cansada. Então, gatos, não vai ter coisas muito espalhafatosas, não. Se meu descanso é mínimo, o esforço também vai ser. O cuscuzinho aqui já tem uma bela de uma descansada, né? Agora eu vou botar alguém aqui pra poder cozinhar a lenda. Gente, lado bom de morar sozinho é que, tipo, você faz tudo sozinho, entendeu? Suas coisinhas e tal. O lado ruim, você não tem ajuda, você faz tudo sozinho. Nossa, como eu queria um marido, né, gatos? Pra tá me organizando aqui nas minhas comidinhas. Vou botar aqui, ó, o cuscuzinho. Ai meu pai do céu, o auge. Ai gente, eu fico assim pensando, sabe? Como é que vai ser o meu casamento. Tipo, eu acho que mesmo que se eu tivesse muito dinheiro, mores, eu acho que eu não iria querer, sabe? Uma coisa assim muito espalhafatosa, muito grande. Tipo, uma coisinha assim, só por familiares, sei lá, em uma praia, em uma cachoeira, um rio, alguma coisa assim, tipo, um casamento na natureza, pra mim já seria o ideal, entendeu? Com pouquinha gente. Aí seria a coisa mais perfeita do mundo. E tipo, eu não faço questão de casar em igreja, não, sabe? Eu fico falando em casamento, mas é só. Quando a gente é criança, a gente fala em casamento, né? Porque eu não vou falar agora depois de adulto. Não custa nada, né, amor? Sonhar. Hoje já tá mais perto do que longe. Então é isso, gatos. Um casamentozinho assim, na natureza, entendeu? Não sendo na igreja, porque eu não faço questão. Só no cartório mesmo, sabe? E vai ser aquela coisa, né? Eu acho que eles têm comunhão de bens ali. Eu acho que não é necessário. Eu acho que tipo, gente, até porque essa comunhão de bens é uma fuleiragem, né? Porque tipo, quando você casa, às vezes não precisa nem casar, né? Às vezes só tá namorando ali, a outra pessoa consegue formar que você tem, digamos, uma união estável, né? Já consegue arrancar um monte de coisa. Imagina assim, um casamento. Como será? Eu acho que é porque a partir daí da comunhão de bens, né? Quando a gente fizer essa repartição de bens, tipo, ali já tá sendo bem acordado, né? E criamos e tal, já na justiça. Então quando se separam, nenhum tem a obrigação de colocar uma justiça, né? Pra ganhar as coisas. Eu acho que é isso. Então é muito melhor pra gente casar, ser comunhão de bens, do que não casar, né? E ficar namorando algumas vezes até uma ano junto. Então realmente eu acho que faz sentido essa filha. Mas quando eu fui comprar essa casa, eu coloquei meu filho, sabe, como dependente? Mas eu acho que dependente assim é só no caso, né? De eu sumir da terra, pra não dizer outra palavra, né? Aí ela ainda toma de conta, né? Tipo, ele é o dependente da casa. A leidinha. E é isso, gatas. Vou fazer metade de macacão, hein? Creio eu que já seja o suficiente. Ai, com certeza é. Até porque eu vou fazer bem temperadinho, né, gatas? Solta um alho. Mas já tá tudo, já tá ótimo. Vou botar aqui o sal. É isso aí, meus amores. Vou botar essas bistecas pra ir descongelando no microondas. Não tô afim de esperar a boa vontade das lendas, não. Mores, então, o macarrãozinho aqui já ficou prontinho, né? É, jogar aqui pra poder... Ai, a água. E é isso, tá bem cozidinho, hein? Eu gosto assim. Eu não gosto de macarrão aldeite, não, velho. É louco. E agora é só refogar o alhinho, né? Com um monte de margarina. E já vai estar pronto o sorpreitinho. É isso aí, né, amores? Pois agora eu vou refogar dois com ingerado alhinhos. Eu tava pensando em colocar três, né? Mas tipo, o alho já é bem fortinho. Tipo, o sabor, né, muito fortinho, intenso. Recém refogado é mais intenso ainda. Então, eu acho que já é o suficiente dois alhinhos. Três é quando a gente vai ensinar a fazer uma carne, né? A gente vai meter água. E precisa realmente de bastante sabor, né? Pra poder pegar na comida toda. Mas tipo, só um macarrãozinho desse. Me churuca, minimalito. Colocar aqui o fome giradorinho. E já vamos jogar aqui o alhinho. Meu Deus! E é isso aí, né, gafas? Eita! Vou esperar refogar aqui pra poder colocar a margarininha. Hum, que cheirinho bom, hein? O púrpú também já está perfeito. Também, né, gafas? Eu coloquei o cuscuz. Eu acho que primeiro que o macarrão não foi. Também se o cuscuz não estivesse pronto. Prontinho, amor. O alho refogado. Vou botar aqui margarina. Bastantinha margarina. E é isso aí. Agora é só jogar o macarrãozinho. Hum! E tá pronto o macarrão ao molho do ódio, né? Agora vamos fazer a farofinha, né? De cuscuz. Eu vou refogar, meus amores, com cebola, pimentão, tomate. E, tipo, pra finalizar eu vou colocar um formigirado coentrozinho, entendeu? Pronto, né, amor? Antes de fritar os ovos. Eu vou fritar três ovinhos. Porque eu acho que é o suficiente, né? Pra duas marmitas, três ovos já tá ótimo. Ou dois. Não sei, eu vou ver aqui. Eu acho que dois já tá bom, né? Porque vai já as verduras e vai dar uma incrementada, né? Então eu acho que não precisa de três ovos, não. Vou botar o sal. E é isso, garoto. Vai ser só os dois mesmo. E aí, né, já coloco aqui, ó. A cebola, o pimentão e a tomate. Vai refogar junto com o ovinho. E é isso aí, né, gata? Já pegar aqui o cuscuzinho. Colocar aqui dentro dessa latinha, pra poder já molhar ela ainda com a margarina. Gente, que soninho. Eu acho incrível que eu ia dormir hoje de nove horas. Agora já deve ser umas oito e meia. Vou botar um pouquinho aqui no cuscuz quente. Pra ficar mais molhadinho no cuscuz. Até porque vai passar todos os dias, né, gente, na geladeira. Aí ele pode, sei lá, dar uma... Uma secada. Botar margarina. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. só botar aqui o ovinho e agora vamos decortar o cheiro verde pra concluir aqui essa farofinha aqui o cheiro ficou bonitinho agora eu vou lavar essa frigideira aqui pra poder fritar as bistecas e prontinho finalizei então antes aqui as bistecas não vou colocar nada só o sal mesmo pra temperar mas também tem que ser o sal porque senão as bistecas ficam um saborzinho muito ruim aí tem que ser bastante sozinho um bistequinho bem salgadinho nossa vai tão bom sim eu vou colocar um olhinho as outras vezes que eu tava fazendo bisteca eu não tava colocando e eu não tava gostando não sabe assim do sabor tipo ontem, antes de ontem né que eu levei pro trabalho pra beber bisteca e eu fico daí sem colocar óleo gostei muito não da bisteca enfim dessa vez eu estou colocando óleo espero que fique mais gostosinho só tampar e aguardar pronto amor já coloquei aqui a primeira bistequinha a segunda ficou assim e é isso gatas eu amo agora é só lavar essa loucinha aqui e tchau tchau bye bye amor inclusive vou ter que ainda botar as marmitas ó de cuscuz do cigale fuego amor e é isso aí vou botar aqui as marmitinhas de cuscuz duas ai como eu amo e essa e é isso tudo ai gente graças a deus graças a deus que eu terminei isso não vi a hora e é isso aí gatas marmitinhas listas agora só falta as marmitas de lanches né dois meu deus pronto né gatas agora vamos pedir preparar aqui as sobremesas né no caso o múmero julieta levar um pouquinho pro múmero namorado pra ele provar gente ele é super criterioso ele é difícil gostar de uma comida então eu falei apertar né você quer aí ele pediu pra eu levar um pouquinho né pra ele provar enfim vou levar um pouquinho e é isso e é isso a gente tá linda viu essa sobremesa nossa perfeita pronto aqui pra levar pra lenda e o que mais assim aqui eu vou botar o que mesmo assim eu vou botar pra mim lanchar no trabalho esse bolinho também ficou muito tudo velho botar seis pedacinhos aí bolo de leite é perfeito e aqui nessa vasilha eu vou levar pra lenda e eu vou botar uma bolo de leite e esse aqui tá perfeito eu falo que é pra ele mas eu como junto é o meu jeitinho essa vai caber esses e eu vou prensar bastante e é isso isso aqui eu vou comer muito bom e é isso aí amores marmitinhas listas e é isso aí namores espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo clica aqui em gostei deixa nos comentários o que vocês acharam aí namores desse videozinho e se você é novo aqui no canal não esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no meu canal é brincando